Autoridades, políticos, lideranças e comunidades declaram apoio à candidatura de Laércio. É um deputado federal atuante. Um homem de bem, de um homem público. Enquanto este homem trabalha por Sergipe, melhor salvação é Laércio no coração. Eu conheço, sei quem você é. Laércio não é um político, Laércio é um amigo. Então, mais uma vez, Laércio, para mim é uma honra estar fazendo parte desse agrupamento. Sempre tive uma admiração enorme por ele. A liderança de Laércio, nós chegaremos lá. Esperança, Laércio Oliveira. Por isso eu estou com Laércio. E me espelhar na pessoa desse grande homem. Acreditando nesse projeto. Eu preciso ser motivo de orgulho para essas pessoas. Essas pessoas vivem e depositam a sua esperança, que é o voto, em alguém. E espera desse alguém o melhor. Que cada um dê o melhor em favor do nosso Estado, em favor do nosso país. Obrigado. 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 Tchau, tchau.